Olá, minha família linda, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa te anular, na vida e no coração de cada um de nós, nos abençoando e nos levando de todo o mal. Então, eu vim mostrar para vocês como é que eu fiz esse arranjo com garrafa pet, que dá para a gente fazer um arranjo muito lindo e ficar pendurado em nosso terraço, ou em nossa varanda, né? Para quem mora em apartamento, não precisa de muitas regas, então ela é maravilhosa mesmo. Então, aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer os buracos em toda a garrafa pet. Quem vai decidir o tamanho dos buraquinhos que você vai fazer na garrafa pet é você, tá certo? No fundo da garrafa pet eu também furei. Então, para não cair a areia, o substrato, né, que eu vou colocar ela, no fundo da garrafa pet você pode colocar um pedacinho do isopor, que é para a terra não cair. E agora, vamos começar a colocar o substrato. Você pode fazer um funil de uma garrafa pet também e colocar a terra na garrafa. Fiz isso aqui com o isopor e vou colocar por dentro da garrafa. Vou colocar assim, ó. Que é para o substrato não cair pelos buracos. Aí aqui você faz isso aqui, ó. Tá vendo? Coloca o cacto e aí você vai, vai colocar, fechar bonitinho com todos eles, do jeito que tá aqui. Olha aí, meus amigos, como é que ficaram. Todo está com a proteção do isopor, para que o substrato não venha a cair. A rega, muito pouca. Só vou regar aqui uma vez por semana. E olhe lá, porque ela vai ficar dentro do meu terraço, pendurada. Fiz um vídeo com ele, mostrando como eles estavam plantados, né, numa terra bem seca. A parte de cima eu não coloquei o isopor, porque ficou mais alto. Tá vendo? Então, quando eu regar, o substrato não vai cair. Ficaram as partezinhas de cima, sem isopor. No meio lá, dos cactos, eu coloquei um aranto, uma plantinha chamada aranto. E ela já ficou assim. Aqui eu vou colocar a tampinha. Vai ficar assim, fechadinha. Vou colocar o aramezinho para pendurar. E daqui a pouco eu venho mostrando para vocês aonde é que ela vai ficar em meu terraço, tá bom? Olhem só, meus amigos, como é que ficou esse arranjo na garrafa pet com esse cacto, o hérnia. Olha que coisa mais linda. Eu amei. E as regas, como eu falei, é muito pouca. Quando eu for regar, gente, eu vou colocar o borrifador aqui, ó, nos buraquinhos. Tá vendo que ficou a amostra, né? Ficou vago. Eu coloco a água. Ficou todo penduradinho aqui, ó. Lindo demais. Quando eles estiverem com flores, vai ficar um arranjo muito lindo. Pode colocar na varanda. Eu tenho esse ferrinho aqui no terraço há muito tempo. Então, eu aproveitei e coloquei ele. E ali, ó, tem outro ganchinho. Eu posso fazer outro arranjo desse e colocar dos dois lados a parede de falainopsis. Como vocês estão vendo, é uma parede viva de falainopsis que eu estou fazendo. E ela está ficando maravilhosa. Então, com esse arranjo, vai ficar mais bonita do que já está, né? Vou deixar o link do vídeo do adubo aí abaixo, para quem deseja ver o adubo que eu faço com minhas orquídeas. E coloco todas as minhas plantas, tá bom? Então, meus amigos queridos, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Mostre a suas amigas, sua família. Principalmente, aquelas pessoas que gostam de plantas dentro de casa, né? Então, não esqueça de dar o joinha, para que o YouTube possa reconhecer que vocês querem ver os novos vídeos que eu postar. Os que não é espírita, se gostou, inscreva-se no canal. Vem fazer parte da família linda. Chegue no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.